Como é que é a maldinha? Estive aqui com vocês e rei de fazeres E sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio de Just Cause 3 Estamos aqui com o nosso Rico E vamos continuar Província da Bahia Rico, você precisa libertar a província de Bahia Ah é, Mário? Para liberar uma província, você precisa liberar todas as cidades, postos avançados e bases A única coisa sobrando em Bahia é Vise Electra Vise Electra? Acabe com aquela base e você estará pronto What the fuck? Então isto é o que? É fácil arrebentar com essa base ou é difícil arrebentar com essa base, maluco? Bom, vamos começar já da melhor maneira Sabem como? Mandar vir já uma entregazinha E vamos já de helicóptero para lá, né? Se calhar armas nem precisamos Precisamos é de veículos, né? Vamos mandar vir aqui um helicóptero para irmos até lá, né Zés? Bom, vamos mandar vir um helicóptero até lá Fazer pedido E agora Dropamos a cena ali? Será que pode vir para ali? não 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 ha putz entrega rebelde ai que cena maluca meu bom ok bora já cá estamos deixa-me ir agora aqui ao mapa e marcar vis eletra supostamente é isto que temos que limpar será marcar marcador bora ya bora vamos até lá e vamos ver como é que vai correr é verdade há uma cena que eu ainda não percebi bem como é que eu me penduro fora do helicóptero, ou o helicóptero dá para pendurar e a helicóptero não dá para pendurar, olhe já aqui ao lado o... Sério? Adoras confusão? A minha pergunta é, será que eu me consigo pendurar? Não consegues, não é assim que se penduro fora do helicóptero... Talvez assim não, o que é que acham? Por exemplo, não é? É uma ideia, não é? Não arrebenta isto? Ah, estava a ver que não arrebenta... Oi? Isto é bom ou mal? Será que isto vai abaixo? Não, não vai abaixo, foi-me parecia que não ia abaixo... Ah, vamos aterrar aqui, vamos ver o que é que vamos fazer, né Zés? Quebra tudo... Ok, hum, talvez se eu apontar para ali... Será? Isto é muito longe, não é? É melhor eu tirarmos já daqui, né Zés? Bora, claro mano... Ah, para que confusão, é? Ah tá Zé, começar a tratar dele já... Bora... Olha snipers e tudo... Olha, olha... Olha snipers, ai ai... Assim estás instalado, Rico! Sério? Calma... Ok... Ah... Aqui... Aqui... E agora fazer assim, o que é que acha? Não dá nada, né? Mas não, mano... Estamos... Eu não consigo arrebentar muitas coisas, hein? Olha aí, estou mal a acertar, Zé! Será que se eu mandar uma granada para ali é capaz da coisa ferver, não? Ah, sim, está bem! Mas só arrebentou uma! Sério? Só arrebentou uma? Não, mas era bacana, não era mandar vir o copo para zero de guerra, não era? Ok... Olha a granada! Oh my god! Bora! Isso! Vamos começar a dar aqui uma... Uma voltinha! Temos aqui muita cegada para fazer, não é? Ui, Zé! Já vi tu! Tu és o maior, não é? Supostamente é para mandar as cenas abaixo, mas o quê? Ok, podemos... Olha aí, Zé! Toma a acertar, Zé! Também não vale a pena, não é? Temos ali mais cenas à frente! Ui... Então tem um boi da gaja a disparar para mim, meu! Tem um boi da gaja a disparar para mim! Então vamos até ali agora! Ui... Não tens muita munição, dá uma impressão, não é, Henrique? Não tens muita munição! Bora! Terra! Terra! Terra aí! Terra aí! Terra aí! Bora! Isso! Vai! Ai, Zé! Está bem a gente a acertar! Onde é que está tudo a acertar? Dali! Ok! Quem é que me está a acertar mais? Olha aí, Zé! Ok! Está feito! Mais! Ai, Zé! Tudo bem! Ah... Deixa-me lá começar a destruir! Aqui se calhar não é muito boa a ideia de começar a destruir isto! Deixa-me lá ver aqui assim, Zé! Se isto funciona assim... Prender aqui assim... Fazer assim! Vai! Bora! Ah! Estava a ver que não! Bora! Será que já está? Nível de caos! Até agora está! Ok! Ah... Já destruímos aqui uma série de cenas! Deixa-me lá ver se está para fazer o mesmo aqui! Se eu fizer isto assim e assim! Não me parece, não é? Isto não é para explodir! Tem que ser cenas vermelhas, não é, Rico? Como aquelas ali à frente! Olha ali! Vocês sabem o que é que me dava jeito, Zé! Era um helicópterozinho! Bora! Isso! Siga! Começar a dar voltas aqui porque temos aqui muita coisa para destruir, não é? Escolar os transformadores, Rico! Será um problema na geração de energia dos militares! Essa é a unidade elétrica... Eu sei, mano! Mas se isto haveria gente aqui, quer que eu faça alguma coisa? Mas se tiveram de atirar, elas espalhem bem! Oi! Homem! Espalhem-se e atirem! A sério? Eu sou boas eles, meu! Espalhem-se e atirem, diz ele! Ah... Talvez para ali... Bora! Agora! Bem! Ok! Ah! Ah... Talvez prender isto a isto e fazer qualquer coisa assim, não? Olha! O que é isto? Olha! Estou maluco! Estes gaste, hein? What the fuck? Não dá para entrar no carro? What? O que é isto? Está maluco no mapa? Vai! 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 Será que eu consigo usar este carro? Será que eu consigo usar este carro? Eu dava-me jeito de usar este carro, não é? Isso vai servir! Vai servir? Entro no veículo! Claro, meu! Claro, meu! Entrar no veículo! Era isso que eu queria! Agora o que é que eu preciso? Usar a torreta? Claro! Assim está bem! Então, meu! Não usas a torreta? Ah! Agora vamos conversar! Agora vamos conversar, Zé! Agora vamos conversar, meu! Agora vamos conversar todos! Agora vamos conversar todos, Zé! Agora vamos conversar todos! Você é mesmo! Agora vamos conversar todos! Bora! Para o carro! Ah! Por que é que saís do carro? Bora! Vamos dar mais uma voltinha e ver o que é que há mais para destruir! Talvez vou mandar esta torre abaixo! Acho que dá? Ah, tá! Talvez só pedi, Zé! Vem! Só pedi! Ai, Zé! Sério? Ah! E muita coisa para mandar abaixo! Sabes isso, né? Henrique! O que é que é reforçado? E isto aqui? Também é reforçado? Também é! Bora! Isso! Vem! Isso! Vem! Um tanque a menos! Um problema a menos! Isso! Vem! 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 Para dentro do carro! Siga! 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 Vamos usar este carro, não é? Dava um jeito é um helicóptero! Mas eles chamaram como não chamaram helicópteros! O que é que falta destruir? Falta muita coisa, não é? Ai! Falta destruir esta cena aqui! Bora! Bora! Desativar! Diz ali! Olha! Tem que ir desativar aquelas cenas! A sério? Bora! Isso! Isso! Bora! Bora! Isso! Cá para cima! Bora! Bora! Lá para cima! Bom! Zéss! Vamos ter que acabar com as antenas de satélite! Pelo que me parece! Não é? Temos aqui uma série de cenas para desativar! Não é? Bora! Isso! Só que são boas! Os gajos também! Olha para isto! Botos não são muitos! Nem nada! Ai! Eu sou mesmo boas eles! Olha para isto! Ai! Estou a levar tiros de todo lado! Ah! É daí! Mas quem é isto? Isso! O que é isto aqui? É para nada! Não serve para nada! Peguei esta caixa! Fiz aqui uma cena de desativar! Mas é lá em baixo! Está a pontos por todo lado aqui de cenas para o que fazer! Vamos lá ver aqui! Ah! É para vir buscar munição! Ok! Estão a perceber! Olha aí! Zéss! Olha aí! Vocês vão se aleijar! Escusadamente! Isto não vai dar nada! Rebentou mas não deu nada! Bora! É lá em baixo! 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 Estás demasiado! É rico! Bora! Bora! Sobe! Tens que desativar aqui lá em cima! Pois é! Tires por todo lado! Eles são mais que as mães deles! Bora! Isso! Desativa! 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 Desativa isso! Já está? Desativa o outro! Eu sei lá onde é que está o outro Zé! Venda lata! E o outro está onde meu? Bom! Vamos ter que inicialmente começar por fases! Destruir aqui estas cenas aqui! Que é o melhor! Olha aqui! Está feito! Menos uma! Ok! Até aqui tudo bem! Temos que ir por fases! Estamos entalados! Onde é que estava a outra? Estava para aqui outra não estava? Estava! Está ali! Olha ali! Está! Está feito! Ok! Tentem-se comunicar agora! Pois! Agora comuniquem lá uns com os outros! Agora! Vou ter que desativar aí as cenas! Tenho que saber onde é que elas estão! Que é para ir de uma para a outra! Para fazer as cenas! Em três tempos e muito rápido! Não é? Vamos lá tentar dar aqui uma volta à base! Para tentar perceber! Uma está ali daquele lado que eu já percebi! Estás lá dentro? Uma está aqui! Ah! É desativar estas duas! Será? Isso! É desativar estas duas! Será que estão aqui as duas para desativar? Estás lá dentro! Não! Olha aí! Estão! Estão malucos! Estão a acertar! Estão malucos! Oh! Meu Deus! Estou me acertando! Estou louco com a tua roça! Olha! Eu não explodio isto! Sério? E assim? Escolhe! Não? E assim? Ah, estava a ver que não, meu Ah Olha aí, olha aí, isso é muita bala, Zé Isso é muita bala, Zé Oh, meu Deus Oh, meu Deus Que cegada, meu Bora, 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 bora Rigo, sobe, 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 sobe Ai, é tanta gente a disparar para mim Tanta gente a disparar para mim Que nem percebeu onde é que vêm os títulos Eu não percebo onde é que vêm os títulos Bom, bora, vamos a desativar esta aqui Até aqui tudo bem E o outro, onde é que está para desativar Está cá embaixo, ok Tem que ser as duas em sequência, já percebi Ok, está feito, este está feito Bora, desativar, tá E agora E agora queres que eu faça o que, amor Olha, olha ali dentro e ninguém me dizia nada Olha ali dentro e ninguém me dizia nada Bora, bora, desce, desce, desce Desce, 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 desce Talvez fazer assim E assim Toma, quase, foi quase, foi quase Isto não tem problema Mete-se aqui, a turbina está vulnerável Está feito Será? Não faço já isto assim, olha Está feito, a turbina está vulnerável, é Olha aí, olha aí os tiros Bora, 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 bora Temos aqui outra para destruir Vamos destruir o que? Os tiros, esta? Pode ser, aos tiros Ela também trouxe os tiros Já está? Olha aí, estás-me a acertar, mano Deixa de ser, maluco Destruiu as turbinas Onde é que há mais turbinas? Ai, acerto Bem, calado Não há beira de turbinas Do outro lado e tudo Bora Isso, calma Ah, eu tive que abrir as portas Para depois destruir as turbinas Ok, já subi Está fixo Bora Só falta esta aqui, né? Está feito Bora Isso Vem Lá Aí, que puto Olha aí, zé Já está? Nice E agora? Está feito O que é que é para fazer mais, amor? Vizeletra Está tudo, não? Diz-me que já está tudo, não? Me dá cenas para destruir De certeza, não é? Ai, que puta, zé Que puta Isto é cegada Que nunca mais acaba, meu Isso Vamos é ganhar altitude, meu Que estes gajos São lixados É para me acertarem, não é, zé? Isso Bora O que é que há mais para destruir, meu? Ó, ainda aí, gajos Deixa-me lá tentar ver aqui o mapa Para ver o que é que há mais para destruir Vizeletra Está aqui para as cenas Falta aqui Bloco de turbinas Ah Falta aqui um bloco de turbinas Ok Onde é que será o bloco de turbinas? Está fechado Está deste lado É estes dois aqui Vem que eu vou abrir isto Vou ter que desativar isto Já percebi Bora Pau Tu já foste Tu já estás Bora Onde é que está mais Está ali, gajos Vem Isso Ok Calma Desce Morre Eu não vi um gajo Nunca vi um gajo Devar-se tantos tiros, mano Esses gajos Têm o corpo todo Parece um cachoíço, meu Ok Está desativado E onde é que está o outro? Está cá em baixo Ok Aqui tudo bem Bora Desativa Agora Vou ter que ir Tenho um minuto e tal Que é para que estou destruindo Por aí, zé? Estão me acertarmos Esquisadamente Ai, eu não sei De onde é que eu estou A acertar, meu Mas pronto Vira, vira Isto, meu Vem Bora Vão destruir as turbinas Bora, bora, bora Isso Vem Bora Sai, sai, sai Sai Vem Bora Esta já está Bem Isso Bora 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 Esta também já está Agora vamos ter que destruir outras Não sei onde, hein Bora É do outro lado É do outro lado É do outro lado É do outro lado Bora Isso Bora Ai, esses zés Vou contra as cheiras e tudo Bora Isso Eu sei que ele está aqui agora Quer dizer o que? Está foste Nice Vem Agora é estas aqui Ah Ele já está Bora Está feito, zés De princípio já está, não é? Ah, isso ainda está bom Ah, meu Sério? Porra Sim, está bem, meu What the hell? Para destruir a faca na visiletra foi um trabalhão do caraças, meu Urgaposto Tolco Ah, sim, está bem, zés Assim gosto Olhem lá Este veículo foi desbloqueado e agora pertence à lista de entrega rebelde Agora sim Temos um helicóptero que nos ajuda a arrebentar as chinas Agora gosto Agora gosto Explosão Farol Novo desafio desbloqueado Continuar Turro da Caverna Novo desafio desbloqueado Corrida de Sol Rosa Novo desafio desbloqueado Helicóptero Frenético Novo desafio desbloqueado Três assentamentos liberaldos Dirravelo perdeu o controle desta província Todos os assentamentos foram libertados O que me parece É que daqui para a frente Vamos ter uma série de províncias Vamos ter que libertar E entrar neste Neyam E neste assunto Mas ok, vai Vai dar a melhor vantagem aqui, não? Quem é este? Ah, eu devia ter imaginado que você sobreviveria O que é? Bem Com certeza você entrou na lista do Dirravelo Ok, e agora? Enquanto o teu porto está prestes a sofrer o impacto do seu Ah, desapontamento Sim, e agora? Achei que você e o seu chapião queriam saber Obrigado, Shell Mário Está aí? O Mário Então, Mário Encontro você fora da cidade É? E o que é que ele vai encontrar contigo onde? Mas vai ser só para o próximo episódio, né? Aí, está brutal Esta cena de um gajo poder andar pelo mapa com isto Está espetacular Está espetacular Está espetacular E depois dá para planar a boé, meu Que é isso? Que é isso? Saudações Como parte da iniciativa de obras públicas do nosso amado general Dirravelo Ah, sério? Ele decidiu arrasar Viselectra e avançar para uma economia com energia mais verde Gatatanga São só umas demolições controladas de rotina Nada com o que se preocupar Sério? Assim como o fato de que alguns homens armados acabaram de levar o meu celular Viva a Médici Gatatanga, mano Foram os nós que destruímos aquilo Ele está a sabater que foi ele que descobriu Foi o Dirravel que destruiu Por uma cidade mais limpa Então, Zé Põe o general para correr e devolva a Médici ao povo Sério? Seja bonzinho e mate o general, está bem? E abris a boca para falar Não abris a boca para falar? E tu, amor? Não tens nada para dizer? Gustavo? Então, Zé Zé Se o prédio tiver 14 andares Aliás, vamos simplificar a coisa Se o prédio tiver 10 andares a 3 inquilinos por andar São 30 inquilinos 30 inquilinos Se fizermos uma família normal que é pai, mãe e filho Dá 600 mil Já pensaste a comida que lhe tens que fazer? Bom, Zé Zocas Vais ficar por aqui Vais estar a ouvir esta maluca A conversar com outra Dizer que vai fazer comida Para o bairro todo E para o prédio todo Espero que tenham gostado de mais um episódio Bem confuso O Ricos é a tentar safar Mas também é o início do jogo O Ricos ainda não está bem dentro da coisa Só que as próximas missões Eu já levo o helicóptero E a situação já vai ser de maneira diferente Eu vou chegar lá e vai ser Bom, Zé Zocas Likes ou previews Adicionar os favoritos E vemo-nos no próximo episódio, ok? Com vocês é Ricos Eres Até a próxima E fui, obrigado Estou tão feliz